Penélope Bacelar, você pensa que eu sou maluca? O que que é? Que jeito é esse de falar? Maluca por quê? Por quê? Porque você disse que tinha uma coisa importante pra me falar, fez o maior clima, aí toca o telefone, é o eduto, e você não quer me falar porque mudou de ideia? Isso, exatamente, é isso, mudei de ideia. Que isso, Pê? Mas eu quero saber o que você tinha pra me falar. Tô falando pra você que eu mudei de ideia. O que eu vou fazer? Mudei de ideia. Eu tinha uma coisa pra falar, mas eu acho que eu resolvi que eu só vou falar amanhã, se precisar, depois desse encontro que o inglês marcou com você. Amanhã? Oh, meu Deus do céu, eu vou ter que esperar até amanhã, eu não vou pregar a olho a noite inteira, Pê? Ah, sinto muito, Leonora, mas eu não vou poder falar, sinto muito. Eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu acho que ele, ele resolveu falar pra você, e eu acho muito bom ele mesmo falar, porque é só ele mesmo que vai poder explicar tudo direitinho pra você. Mas explicar o quê? Ele tem muita coisa pra explicar. Eu garanto pra você que esse inglês tem muita coisa pra explicar pra você. Eu ia te contar, eu ia te explicar tudo hoje, agora. Mas foi ótimo ele telefonar, porque assim, ele conta tudo e você escuta tudo da boca dele, é bem melhor. Escuto da boca dele? Ele é casado! Meu Deus, ele é casado! É isso, ele é barato! Para com as adivinhações, que isso? Não é nada disso. Ai, eu que não tinha que ter aberto a minha boca. Agora, peraí, peraí, tem uma coisa muito estranha nessas... A senhora sequer conhece o inglês? Eu conheço, claro que eu conheço, eu conheço o inglês, claro que eu conheço. É, 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 você não me apresentou, mas eu conheço, ó, pronto. Eu não te apresentei a ele. Como é que você conhece ele? Eu não... Ó, amanhã, eu espero que esse assunto seja resolvido definitivamente. Amanhã é um problema entre você e ele. Eu que não tinha que ter aberto a boca, eu não devia ter me mentido. Boa noite. Boa noite, boa noite, coisíssima nenhuma. Pê! Pê! Não, Pê! Ah, não, essa história tá muito esquisita. Ah, será que a Pê tá querendo me arrobar o inglês? Vai ver que eles estão namorando escondido nas minhas costas. Não, a Pê não ia fazer uma coisa dessas comigo. Não ia por quê? Penélope Bacelar, se você pensa que você vai fugir dessa conversa, você tá muito enganada. Ah, querido, se queres comer, está em cima do fogão. Nós vamos à casa de Dona Romila. Já voltamos. E a comidinha me dá uma delícia, viu, Gal, me conta. Já vai, mas eu acho que eu vou tomar um banhinho primeiro. Bueno, faz o que queres, porque nós vamos a dar a boa notícia para as vizinhas. Se vão a quedar com inveja. Vai lá, madrecita. Tchau, Gal. Vai lá, tchau. Vai lá falar da sua frutaria, madrecita. Ah, madrecita. Mesmo que a senhora me odeie depois, toda essa alegria que a senhora tá sentindo agora já valeu a pena. se ele pensa que eu vou engolir essa história, se tem algum segredo. Esse segredo tá aqui. Fiador. Ricardo de Pádua. Ricardo de Pádua é o pai. Ricardo de Pádua é o pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri